Olá, o que vocês voam? Mais uma vez aqui é professora de ciências. Hoje eu vim trazer algumas perguntas para fixar o conteúdo com vocês. Conteúdo desde o início do ano, tá? Porque quero ver se vocês ainda lembram. Então, é tipo uma brincadeira. Vocês vão pausar o vídeo e daí vocês vão responder também de vocês e depois vocês continuam para ver se vocês acertaram. Vocês devem fazer o teste se vocês ainda lembram dessas questões, tá? Beleza. Então tá, hoje dia 12 do 5 de 2020, fixação de conteúdo, perguntas e respostas, né? Uma revisão. Pergunta número 1. 1. Verdadeiro ou falso? A astrologia é o nome da ciência que estuda os atos e o universo? E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Falso. O nome correto é astronomia, que é a ciência que estuda os atos, o universo, né? As questões do espaço. O nome correto é astronomia. Parabéns para quem assentou. Vamos lá. Pergunta número 2. Sem fraude, hein? Pausa aí. Tente responder e depois você acertou. A teoria de formação do universo mais aceita pela comunidade científica é chamada de Big Bang? E aí, muito fácil é essa, ó. Dá nem tempo pra vocês. Verdadeiro, lógico, né? Big Bang, né? Significa grande explosão, né? Que acredita-se que foi uma grande explosão que aconteceu e que até hoje acontece o distanciamento das galáxias, o esfriamento também, né? Do espaço. Tá? Vamos para a pergunta número 3. O nome Via Láctea significa Rua Branca? Nossa, muito fácil, hein? Se vocês errarem essa... Não, gente. É falso. O nome correto é Via... Caminho do Leite, né? Via Láctea. Via, caminho. Láctea vem de leite. Por quê? Porque ela tem uma aparência esbranquiçada, né? Nossa galáxia em espiral tem uma aparência esbranquiçada. Por isso que colocaram esse nome, por causa do caminho dela em espiral. E que por que ser branca também, né? Próximo. Pergunta número 4. A força gravitacional é a atração entre os corpos celestes? E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quanto maior a massa, maior a força. Lembrem-se, gente. Quando você, por exemplo, tem um lápis, você solta ele. Quando ele cai. Qualquer coisa, quando cai. Por quê? Porque a força gravitacional, o planeta, ela ia ter uma massa muito maior do que nós. Então, ele vai atrair. Então, quanto maior o corpo celeste, maior vai ser a força dele puxar. Puxar o outro. Então, por isso que a gente se mantém aqui na Terra. Por causa da atração da força gravitacional. Tá? Correto. Pergunta de número 5. A constelação Cruzeiro do Sul só pode ser vista no hemisfério sul? E aí, o que vocês acham? Essa daqui é uma pergunta muito interessante. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembra quando eu falei pra vocês? Ó, isso prova que a Terra é redonda. No hemisfério norte tem a força maior, que não é vista no hemisfério sul. Por quê? Se realmente a Terra fosse plana, como tem pessoas que acreditam nisso, mas se a Terra fosse plana, todo mundo ia ver as constelações existentes. Mas, como ela é redonda, quando em certo momento ela tá de um lado, em certo momento ela tá de outro, só que no caso de constelações, no hemisfério norte, que é a parte dos continentes mais... no hemisfério norte, que é o dos continentes do globo, que fica mais pra cima, ali que tem os Estados Unidos, o povo lá de cima, tem, no caso, a Lúcia Maior, o povo do hemisfério... do hemisfério sul, tem, no caso, a... cruzeiro do sul. Então, só no hemisfério sul que você vai ver a constelação do cruzeiro, que é uma cruzinha, não sei se vocês já repararam, é muito comum a gente ver. Só que lá nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém vê essa constelação. como também a gente não vê a Lúcia Maior, porque ela só tem essa constelação lá naquele hemisfério. Tá? E isso daí é uma prova de que realmente a Terra, ela é redonda. Uma das provas também. Pergunta de número 6. Complete a frase. Os planetas seguem sua trajetória ao redor do Sol em um percurso chamado de... 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 órbita. Pra quem colocou órbita, né? Correto. Agora, pergunta de número 7. Bora ver. Complete as frases. os quatro planetas mais próximos do Sol são... Qual que vocês acham? Dá uma dica. São os quatro planetas rochosos. Bora ver se vocês lembram aí. Qual o primeiro? Mercúrio. Segundo? Vênus. Terceiro? Terra. E quarto? Marte. Né? Aí eu pergunto pra vocês qual que é o... desses quatro qual é o mais quente? Vênus. Nunca confundo com Marte. As pessoas têm ideia de que o Marte e o planeta vermelho é o mais quente. Mas não. É Vênus, tá? O planeta mais distante do Sol lá longe mais distante que demora mais... e por causa disso ele demora mais tempo de fazer a órbita, né? Em volta dele. É Netuno que é o planeta gasoso. Os quatro planetas mais próximos do Sol são rochosos e depois deles são os gasosos, tá? E o único que até hoje se descobriu que pode ter vida é o planeta Terra. Mas estudiosos acredito que possa existir outras terras em outros... em outros... não é em outras galáxias, é em outros sistemas, né? Porque no caso a gente tá falando aqui do sistema solar. Mas dentro da própria galáxia Via Láctea tem várias estrelas também. Bom, aí depois disso eu peço que vocês façam atividade de vocês que na próxima aula a gente vai corrigir também. Exercício do livro de atividades da página 15 e 16 são os exercícios da questão 7 até a 11 que a gente vai continuar na próxima aula a corrigir esses no caso, tá bom? Não demode pra fazer que a gente vai na próxima aula corrigir. Deu isso! Hello, students! How are you? Como vai vocês? Tá tudo bem? Então... Good morning, good afternoon or good evening Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. O tema da aula de hoje é o capítulo 2 Family mas dentro de Family o livro de vocês traz algo da gramática que são os adjetivos. Falando sobre adjetivos a gente precisa entender um pouquinho da estrutura da gramática da língua inglesa, ok? Então vamos lá! Os adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo seres, animais e objetos. Até aí não é novidade pra vocês assim também é no nosso português. Eles expressam aí qualidade, defeito, estado ou condição. E agora já mais dentro da gramática do inglês são invariáveis relativamente ao gênero masculino e feminino e número singular e plural. Ou seja o mesmo adjetivo é utilizado para caracterizar o substantivo no masculino no feminino no singular e no plural. Eu trouxe um exemplo pra vocês aqui A casa amarela é minha em inglês The yellow house is mine Primeira coisa que já fica um pouco estranho pra gente porque na gramática do inglês o adjetivo ele vem antes do substantivo tá? Estão vendo que aqui eu tenho o substantivo e aqui eu tenho o adjetivo característica aqui da casa nosso adjetivo então quando eu passo para o plural as casas amarelas são minhas então eu não vou passar para o plural a palavra que corresponde ao adjetivo no inglês vejam só The yellow houses o substantivo sim vai para o plural are mine e também a flexão do verbo be aqui as casas amarelas são minhas ok? então adjetivo não vai para o plural e uma qualidade ou defeito palavrinha em inglês eu utilizo tanto para masculino quanto para feminino bom? Alguns adjetivos eu trouxe para vocês vocês até já devem conhecer então vamos lá a palavrinha mais legal quando tem esse x e o aí do lado eu entendo que é oposto tá? o oposto de legal é boring chato relaxed é uma pessoa relaxada tranquila o contrário de uma pessoa relaxada é worried uma pessoa preocupada tall é uma característica física uma pessoa alta o oposto de tall tall é short aí eu tenho aqui new e young que significam a mesma coisa são sinônimos new e young que é uma pessoa jovem e o contrário disso é old uma pessoa velha eu tenho aqui a palavrinha happy e cheerful que são sinônimos feliz e alegre ok? e o contrário disso é sad uma pessoa triste tired que também é um adjetivo uma pessoa que está cansada e o contrário de tired é energetic energetic uma pessoa elétrica cheia de energia beautiful usado para mulher e handsome usado para homem bonita e bonito o contrário disso eu utilizo para os dois ugly uma pessoa feia slim é uma pessoa que é magra esperta uma claridade só que essa palavrinha aqui thin eu não gosto é uma palavrinha um pouco pejorativa chama a pessoa de magricela não é legal e também assim como não é legal magricela também não é legal chamar o oposto disso que é fat uma pessoa mais cheia que no caso fat é mais pejorativo também que é gordo tá? então assim essas palavrinhas de vermelho que eu coloquei que eu não quero que vocês utilizem ela no dia a dia mas o livro traz o material traz e vocês precisam conhecer também né gente não adianta eu tampar esconder que vocês então são palavras que eu que utilizo a Bela não quero que utilize na minha sala de aula nem quero ver vocês utilizando mas a critério de conhecimento vamos dar continuidade cute utilizar bastante aí pra descrever babies que são aí tanto os humanos quanto os animais cute significa fofo tudo que é fofo helpful é alguém que é muito útil uma pessoa que ajuda muito ajuda bastante uma mão na roda helpful e assim como eu tenho helpful eu tenho unhelpful unhelpful é uma pessoa que não ajuda nada o famoso inútil aqui eu tenho sensitive que é uma pessoa muito sensível assim como eu tenho sensitive eu também tenho pessoas insensitive aquelas pessoas insensíveis aqui uma característica de vários alunos meus graças a deus que é cleaver que é uma pessoa esperta inteligente e o contrário disso é uma pessoa boba silly uma pessoa boba tá bom? então os adjetivos de vermelhinho aqui que eu não gosto nem quero que use tá? só atenção lembrando que todos esses tem um x aqui no meio é porque é oposto quando tem essa barrinha aqui é um sinônimo tá bom? o livro de vocês traz na página 31 um exercício aí então gente esse exercício você vai fazer da seguinte forma em uma coluna você vai colocar o nome de pessoas aí famosas porque vocês vão utilizar isso num texto mais embaixo nessa mesma página de um lado é um nome próprio e do outro adjetivo em inglês tá bom? então vamos pensar qualidades e defeitos você vai colocar relacionando aqui aqui você vai escolher pode ser homem ou pode ser mulher quando tiver só o meio é obrigatório ser homem quando tiver só o meio é obrigatório ser o nome de uma famosa lembrando escreveu o nome aqui você vai relacionar com o adjetivo desse famoso ok? não adianta dizer só que é famoso não pensa um pouquinho as características desse famoso e descreve ele aqui como essa é uma atividade que cada um vai fazer os seus famosos diferentes não tem como a teacher dizer que tá certo ou errado são respostas pessoais ok? você vai responder isso daqui eu trouxe um exemplo pra vocês olha só coloquei o nome do famoso Neymar coloquei só o primeiro nome Neymar e coloquei um adjetivo energetic porque pra ser um soccer player ele precisa ser bem elétrico né? correr bastante então faz sentido o meu adjetivo com o meu famoso então escolha os famosos e o adjetivo de vocês para então fazer esse exercício 4 da mesma página o exercício 4 você vai preencher esses espaços aqui conforme a coluna e a linha lá de cima da mesma página vejam só aqui eu tenho o número 1 e aqui eu tenho uma letrinha aqui no texto vocês vão colocar a letrinha A que é o primeiro adjetivo vão colocar aqui e o nome do famoso o primeiro famoso vai aqui então vamos ver como é que ficou o início do texto this family is really special the father is very energetic and the children are all famous essa família é realmente especial o pai é muito energético elétrico e as crianças são todas famosas there is Neymar for example who is extremely então ó tem o Neymar né? existe o Neymar por exemplo adjetivo que é extremamente a letrinha B deveria ter outro adjetivo então vocês que vão colocar todos os adjetivos vão fazer aqui colocar nesse texto aqui pra completar tá bom? os adjetivos e os famosos depois quando voltarmos depois quando voltarmos para as aulas presenciais cada um vai ter oportunidade de falar como que ficou engraçado essa atividade que é relacionado o famoso com o adjetivo qualidade ou defeito beleza? então vamos lá pra página 34 que diz o seguinte complete the sentences using one of the adjectives in parentheses você vai contratar as frases usando um dos adjetivos em parênteses tem que fazer sentido com a realidade tá bom? não é a sua opinião que está em conta está em jogo é a realidade vamos lá letra A I think Katy Perry is ela é alguma coisa eu penso que a Katy Perry é continuando aqui I love her blue eyes eu amo os olhos azuis dela os olhos azuis dela então pensa comigo qual o adjetivo pra completar essa frase? helpful uma pessoa útil ou beautiful bonita se eu tô falando da característica física dela elogiando os olhos azuis é a hora que eu vou sublinhar aqui beautiful e você vai colocar escrever beautiful nessa parte que tá em branco também a letra B vocês vão ver B, C e D e completar beleza? dá um pause no vídeo que a gente volta pra corrigir com vocês did you finish? vamos corrigir então letra B ele é alérgico e por esse motivo a pele dele é tão nice or sensitive é legal ou sensível? se eu tô falando uma pessoa alérgica gente a pele é sensitive they most girls think that Justin Bieber is but I don't então não concorda com a maioria das varotas ele é o que? a maioria das varotas pensa que ele é cute or sad cute né gente a maioria aí apaixonada tem as fãs as believers eu acho acho que é assim que ela se denomina então vamos lá pra letra D my grandmother takes care of my cats when we travel a minha avó cuida dos meus gatos quando nós viajamos she is very ela é muito silly or helpful helpful ela é muito útil silly é bobo né por favor não utiliza bobo pra descrever a grandmother e agora vamos lá pro exercício 6 match the opposites você vai ligar os opostos dá um pause responda que a teacher já vem pra corrigir did you finish? vamos lá corrigir então o contrário de sad happy beautiful ugly tall short old new poderia ter ligado no young também tá thin or slim fat e old de novo no young outro old aqui tá então é isso pessoal a gente se vê na nossa próxima aula bye bye e aí galerinha beleza quem fala aqui é o professor Thiago de educação física do sexto ano então mais uma aula pra vocês aula prática de novo vou passar uma atividade pra vocês na quadra só que antes vou passar um alongamento né e a atividade de hoje continua sendo atletismo vou passar alguns fundamentos do atletismo espero que vocês estejam fazendo aí quem tiver espaço em casa né pra fazer quem não tem paciência mas que anotem vejam todos os detalhes dos movimentos que eu tô fazendo aqui pra vocês aprender essa aula é pra aprender não é pra brincar eu tô passando uma aula quero que vocês copiem tirem todas as dúvidas aí tá anotem porque quando a gente voltar todo mundo votar 100% e de olho nessa matéria aí que a gente tá fazendo e passando pra vocês nessas videoaulas beleza beleza e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal